Gente, começando mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que é aqui o Areni, né? Vou mostrar um pouco aqui da cidade do Areni, mostrar as embarcações chegando, outras saindo. Vou mostrar um pouco aqui pra vocês. Bora comigo conhecer o Areni? Olha aí, essa embarcação, ela está vindo de Manaus, está encostando agora aqui no porto. Ela passa por Codajás, ela sai por volta, sai por meio dia da quarta-feira. Quando ela chega na quinta de manhã, ela está em Codajás, quinta-feira à tarde em Quari, sexta-feira em Tefé e sábado em Uareni. Trazendo cargas, passageiro. Mas só que essa embarcação, ela chega de manhã em Tefé, mas só que descarrega muita coisa em Tefé, que é um município grande. Foi uns vídeos anteriores que eu fiz aí mostrando pra vocês. Aí ela tira muita coisa, ela vem... Essa traz tratores, máquina pesada, traz tudo nela. No outro vídeo eu mostrei pra ela trazendo. E aqui ela está encostando. E olha aqui como é que eles... Aí quando é no domingo, ela sai daqui. Domingo ela vai com destino a Manaus. Olha aí. Agora está aí. Ela encostou. Começando o dia abençoado. Chegando agora. Agora estão... Essa embarcação, quando ela sai de Manaus, ela sai notada, gente. Mas só que ela vem descendo, gente. Aqui está chegando bem pouca, gente. Porque quem já conhece essa trajetória dessas viagens que quer vir pra cá pro Araní, ela tira a passagem em Tefé. E de Tefé pra cá já tem lancha. Aí a lancha é bem mais rápida. Todos os dias tem. Tá meio dia e meio, lancha de Tefé pra cá. E ela tá vindo de Tefé. Chegou ontem esse horário em Tefé, tá chegando aqui agora. Porque eles tiram muito, eles tiram muito mercadoria em Tefé. Olha, agora eles vão encostar aqui, ó. Bem aqui, ó. Olha a prática que eles têm pra... Encostar. O comandante aí é bom. Nós traímos lá no comando, lá, ó. Essa embarcação é muito grande. A quantidade de passageiro que ela... Que ela pega, essa embarcação, 835 passageiros. 835. Já viajei nela, uma embarcação muito boa, muito... No vídeo anterior, tem uns vídeos anteriores. Eu vim no Patefé, eu vim nela. Agora eu já estou em Araní. Mas, estou pretendendo voltar a Tefé. Mostrar um pouco a Tefé, que ainda tem que fazer mais... Algum trabalho lá. E aproveitar, vou gravar mais um pouco pra vocês. A Tefé. Olha lá, está a link aqui, ó. A internet. E lá a parte de trás, ali, como é que é. Uma, aqui, ó. O pessoal aqui... Vai pegar os seus fretes. Como está chegando... Essa está chegando aqui, o pessoal pegando os fretes aqui. O pessoal da carrocinha, do triciclo. E... O outro lado aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou fazer esse giro aqui. Essa outra que está aí, ó. Essa está saindo hoje. Sábado daqui de Araní. Aí, ela vai com destino a Manaus. É saindo... É chegando uma... Que está chegando agora. E saindo a outra. Olha aí, ó. Aqui, ó. Como vocês verem como é que é, ó. Isso aí é as caixas de energia. Ele tem as energias que ele... Puxa aí daqui e leva pra embarcação. Pra não ficar usando a luz da embarcação enquanto eles estão aqui. Que isso tudo é especial de energia. Como é que é? Olha aí, agora o pessoal desembarcando, ó. E durante essa viagem que está... Que ele passa o dia parado em Terfé. Que chega de manhã e só sai a tarde. Mas eles dão merenda, almoço e janta. E agora chegando aqui... Esse horário eles dão até merenda. Dão até merendário já. O outro já está buzinando que vai sair, ó. Olha, é um chegando. E o outro saindo. Não tinha ninguém agora, hein, ó. É rapidinho que eu tô ficando, gente. Ó, essa embarcação aí. O pessoal pode trabalhar, pegar seus freds, ó. E ali o outro já buzinou. O outro tá P20 pra sair sete horas. Falta cinco minutos. E agora, quando tá chegando um, agora vai sair na outra. Essa vai deixando o Porto. Um destino a Manaus. Olha aí. É desse jeito aqui no Amazonas é assim, ó. Chega uma, sai outra. Grande também. Olha como é que vai essa embarcação de farinha. Que aqui é conhecida como a terra da farinha, né, do Areni. Mas tem outros municípios que também eles produzem essa farinha. Aqui é só um... Os quatro municípios que produzem essa farinha do Areni. E pode usar esse nome, né, esse logo. Um chegou, tá descarregando e tá indo naquela outra lá. O município onde eu estou, essa embarcação aqui, ela sai na quarta-feira de Manaus. Aí, sábado, ela está aqui. Aquela lá que vai lá, ela sai terça de Manaus. Quando é sexta, ela chega aqui, nesse município. E aqui é o letreiro da cidade do município. Pra vocês, agora, viemos aqui tomar um café da manhã. Eu e o meu amigo Bimael, que lá do Nordeste também, né, trabalha vendendo rede, né, Bimael? Vendendo rede pro pessoal não dormir no chão, né? E agora vamos tomar um café da manhã. Dormindo na madeira, né? É, dormir na madeira pode. Não, dormir em cima desses pau não, das tábuas não, que amanhece tudo doído as costas, entendeu? Aí um arrediozinho, o cara dorme bem. É, minha gente, começando mais esse dia, né, vamos tomar o café da manhã. Já fizemos o nosso pedido e vou mostrar o café da manhã que a gente vamos tomar. Café da manhã, vamos... Tapioca, olha aqui, como é que tá a nossa tapioca aqui. Ó, tapioca com... E aqui essa goma é a goma regional mesmo. Não é que tem aquela fécula. E com ovo aí vou tomar mais um café. E o café mesmo é regional mesmo, aqui ó. Goma da região, ovo de galinha caipira e o café, eu vou tomar só o café. Eu não tô podendo tomar leite, entendeu? Porque eu não tô muito legal pra tomar leite. Vou levar vocês pra fazer um city tour. Acabei de tomar meu café da manhã e fazer um city tour pela cidade aqui, mostrar a orla da cidade. Por aqui, pela terra. Por aqui, pela terra. Por aqui, por aqui, eu vim pra essa rua. Que é uma das principais aqui. Quando a gente dá de mal, a gente vai lá mais agora. Que é uma das principais aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL 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 are mostrando aqui A CIDADE NO BRASIL Um flutuante aqui Vários flutuantes no meio do rio pessoal pode fazer as suas compras aqueles flutuantes lá É a feira coberta do produtor Antônio Nunes Capote Totó, né? Olha aí, Antônio Nunes O nome do homem da abertura é o apelido dele, Totó E nesse município tem muitas casas frutuantes Bastante Aqui temos uma escolinha também Do lado do mercado E é desse jeito, gente Aqui é o município, assim, ó Mostrar pra vocês aí, ficar conhecendo um pouco Hoje não tá tendo aula É... Final de semana Tá desse jeito A correria, na batalha O parceiro que... Outro rapaz da rede Que tava vindo na rede Foi pro outro lado E eu vim pra cá Andar na rua Aqui no bairro Aqui Aqui eu tô passando no bairro E aqui o pessoal Tão construindo Olha aí como é que eles fazem as casas Aqui Também Me encontrei aqui com os mototáxis Aqui que faz mototáxis E quanto é o mototáxis aqui na cidade que vocês fazem? Quatro contas a corrida Quatro reais a corrida, gente Aqui, ó Pra vocês irem pra qualquer lugar Pra qualquer lugar é quatro reais, né? Pra qualquer lugar Pra qualquer lugar, quatro contas E aqui me encontrei também com um parceiro Das vendas de MaxiM, né? Graças a Deus, né? Foi abençoado Foi abençoado, graças a Deus Olha aí, ó Aí, rede que cabe quatro mocotóis Dois coração Só tem um pouquinho, né? Cabe mais o que dentro da rede? Você falou, moço? Cabe o boi inteiro Cabe o coração, os mocotóis Cabe o chifre, cabe tudo Cabe o boi inteiro dentro da rede Olha aí, é o vendedor de rede É invocado É lá do Nordeste Também lá do Nordeste Eu sou do Ceará Eu tava comendo o papagaio Pensando que era capim, hein? De lá? O Niro, né? O Niro, né? O Niro, ele vem de passagem Tá aqui Vem aqui, ó Se quiser pra ir pra Tefé É contigo, né? Mas só que amanhã, domingo É mais caro Não é cinquenta, né? Fala aí o preço aí pro pessoal aí Tá Oito cento foi você, senhor Aproveita que é só o... Me dá setenta e leva, né? Setenta É, dá pra dar uma quebrada Dá pra dar uma quebrada E aqui? Ainda tem rede, o parceiro da rede Vem comigo e aqui já... Pra casado, pra solteiro, pra viúvo Pra separado e quem vai separar? Olha aí E eu já vim antes de eu viajar Porque amanhã a lancha sai Seis horas da manhã Aí como eu já tenho que voltar amanhã Já terminou minha discussão aqui No município aqui de Tefé Que eu vim fazer esses vídeos Aí eu já vim me informar da passagem aqui E eu vou voltar com os... Mano aqui dessa aqui A tua é a... Expresso Mota Expresso Mota Expresso Mota Vou de Expresso Mota Vamos gravar em Warení Me encontrei com o Cabelo, um amigo, né? Que a gente já se encontrou em vários festejos Trabalhando junto, né, meu jovem? Manda um abraço aí pro pessoal Que tá acompanhando o Sombra por aí Acompanho o Sombra Fique e dê um like Olha aí Obrigado, obrigado, obrigado Deus abençoe aí E tem uma lojinha aqui Eu mostro a lojinha dele aqui Antes ele trabalhava com festa Com evento Eu andava por aqui Com barraca Agora o homem é empresário Graças a Deus Aqui tá a loja da nossa amiga Aqui calçado Atacado Varejo Olha aí Loja do Cabelo E aqui, gente Saí pra dar uma volta na rua Me encontrei com os amigos Que eu conheço Das viagens Que eu trabalho vendendo Sempre a gente encontra um colega Me encontrei com um parceiro Aqui com a loja Já estabilizado E Vim pra cá Agora já estou na beira Como é a terra da farinha Olha aqui Sempre tem de ver Essa tá indo Pro Bruno Pra Manaus Olha aí Essa é a do Arenia Essa lá tem 72 kg Outra 73 Outra 74 Esse aí foi o vídeo de hoje Vocês viram Eu aqui em Iuarenhi Mostrando um pouco de Iuarenhi Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que aperte o dedo Que dê o like E a gente se encontra no próximo vídeo Se Deus quiser